Bom dia, bom dia e mais uma vez estamos aqui para levarmos até vocês a imagem que se vê desta feita, estamos no engenho Benfica Benfica, da usina Imbujuca, em Boiço faz companhia aqui do Aloysio que vai lockar, vai fazer o lock nas 4x4 dessa máquina valente aqui que ela tem lock, ela traça, bloqueou o diferencial, passou a ser tração positiva, bloqueio, lock outra ação dupla também e está desse jeito, estamos praticando quase que um rali e agora nós estamos indo fazer o socorro de quem, meu amigo Aloysio? da reta escavadeira da retinha, da reta escavadeira da usina Imbujuca o senhor sabe o nome do operador? senhor sabe não, não sabe não mas a gente já está se aproximando aqui estamos nos aproximando e para vocês verem como fica em Benfica e as coisas não estão fáceis não, olha para aí as coisas não estão fáceis não, olha para aí é só faça porque a 4x4 4x4 bloqueada, traçada e reduzida ali está a retinha, estamos nos aproximando para levar o socorro, o socorro, está chegando o socorro mecânico está chegando e a usina Imbujuca é providência a usina Imbujuca é providência nesse pronto, cheguei nesse assunto, chegamos aqui não demora não não demora não não sei o nome ali do operador o nome do operador é Reginaldo alô, alô Reginaldo aquele abraço Reginaldo, cadê você? e o mecânico, 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 por favor mecânico com Jeremias Jeremias, o que você vai fazer aqui Jeremias? está sem pegar, sem gerar ah, você é o eletricista? isso vai botar ela para funcionar agora agora e tem uma conha, viu seu cuspense? é de não botar outra pessoa no bota outra pessoa no bota só o Valmir, né? só o Valmir só o Valmir, que é o chefe é o chefe da elétrica isso aí, Jeremias Jeremias vem munido de bateria alternador também com o respirador ali como é o negócio? a máscara, né? a máscara que nós estamos de máscara olha aí eu de máscara o moranguinho o moranguinho vem cá, moranguinho moranguinho, você vai ficar aqui, moranguinho? não, não, negativo não, moranguinho mas se o senhor quiser que eu fique não, 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 moranguinho é isso você não pode me abandonar não, moranguinho calma lá, né? deixa somente ali o nosso amigo Jeremias Jeremias ok, moranguinho e ali o operador está descendo como é mesmo o nome dele? Reginaldo alô, alô, Reginaldo Reginaldo está meio ali está meio sambado está meio sambado será que ele já almoçou? nessas alturas creio que sim é, nessas alturas já Jeremias, é com você, viu Jeremias? obrigado, quer dizer vai deixar um alô para quem, Jeremias? para você mesmo para mim e para você também, Jeremias para a gente tudinho, né? para nós a equipe para nós para nós a equipe padrão da usina Ipujuca alô, alô nosso camisa 10 você sabe quem é o nosso camisa 10 da usina Ipujuca? não sabe não? eu fiz com isso camisa 10 rapaz é seu Francisco é o 10 é o camisa 10 é seu Francisco nosso patrão nosso patrão bom é seu Francisco dourado alô, alô seu Francisco parabéns aí seu Francisco pela excelente excelente equipe que vocês me sentem viu seu Francisco vai lá em seu Francisco me lembra Joel Queiroz de Albuquerque José Joel Queiroz de Albuquerque saudosa memória seus filhos também aí que aí estão todos existindo Jorge doutor Zé Marcos Marcos Queiroz e também é um que eu também aprecio gente muito boa gosto muito dele é é doutor aquele rapaz que estava no ministério rapaz que é ali da usina Cucau Zé Múcio Monteiro Zé Múcio Monteiro é vosso cunhado não é seu não é seu Chico seu Francisco doutor Zé Múcio meu abraço gosto de gosto de escutar o senhor em Geraldo Freire viu doutor Zé quando o senhor está lá conversando ali com aquela sensatez e aquele entendimento mórbido não é doutor Zé Múcio é doutor doutor oh rapaz deu um branco agora estou ruim viu o meu amigo Aloysio vamos mudar vai embora Zé Múcio Monteiro também seu Armando Monteiro ah seu Armando também né aquele vozeirão quando está lá no programa do Geraldo Freire o comunicador da maioria muito bom agora eu não vejo os senhores falando dos canaviais eu gostaria de ouvir os senhores falando das usinas né trazendo melhoria para nós aqui que trabalhamos na fonte na única fonte de combustível renovável renovável e também quero parabenizar aí a usina Ipujuca e seus funcionários na pessoa do doutor do doutor Vinícius que está aí coordenando esse campo vasto da usina Ipujuca e está administrando muito bem parabéns aí doutor Vinícius o canavial está bonito né senhor Luizio está bonito Deus tem ajudado poderosamente seu Francisco e toda a sua equipe canavieira e está de parabéns está de parabéns o meu patrão muito bom não somente porque eu estou empregado mas porque ele é um usineiro que entende sabe agir nos negócios dele muito muito bom muito bom muito bem Luizio claro né Luizio muito obrigado por você ter lembrado o nosso pai criador que tem mandado chuva apropriadamente e o canavial está verde exuberante sem papai do céu nada somos e graça a papai do céu Jeová Deus todo poderoso a ele toda honra e toda glória né senhor Luizio seja nada somente a ele é confiamos que através de Jesus Cristo seu amado filho chega a ele as nossas peças nossos agradecimentos nossos louvores né né então rapaz estamos por aqui na estrada principal de Benfica vai o senhor vai agora desbloquear desloquear não sei dizer essa palavra em inglês desbloqueou desbloqueou agora está 4x2 simples agora está simples 4x2 deixou de ser 4x4 e também deixou de ser tração positiva passou agora a ser normal como anda na pista isso aqui é um carro né mas também olha a marca da garota olha a marca da garota é dona tonha tonhota isso é carro para tourar ou vai ou de porque não quer ir é entendeu disposta pois é disposta é disposta é ela o tempo é nublado apacialmente nublado sujeito a verificação de chuva no período é nesse instante o filamento de mercúrio está em torno dos 32 graus é agora aqui aqui está na marca dos 22 22 graus esse é o termômetro também está com 20 graus aqui dentro dessa caminhoneta mas lá fora ainda está um tanto quanto quente né solista é verdade aqui tem acondicionado está um pouco relaxado mas lá fora está um pouco mais quente o senhor hoje vai para Recife olha eu creio que provavelmente não a gente está subindo lá na torre para que a nossa sintonia fique melhor isso eu vou estar esperando por vocês por essa equipe não pode deixar muito bem e a gente vai estar lá não pode largar a noite lá não né olha mas falar em Recife mandar um alô para aquela rapaziada que o senhor faz coleta onde o senhor faz coleta de peças e materiais aqui para o Zinho e Pujuca ao que o senhor sempre vai lá aquela equipe que eu gosto muito que atende o senhor muito bem até eu também ali em prazeres a Mactau 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 o pessoal da Mactau são um povo muito bom muito ótimo nos atende muito bem eu gosto muito daquele pessoal da Mactau a gente chega lá faz questão de atender a gente poderia destacar o nome de quem ali seu Luiz que sempre o senhor manda eu procurar determinada pessoa ali oh rapaz esqueceu até um dia desse eu fui procurei por ele ele estava de férias tem encomenda minha aqui e tal ele já sabe estava indo para o Juca ele mesmo então não saiu rapaz mas um abraço por atacado a todo o pessoal aí da Mactau prazeres jabotão dos baranapes também o pessoal além de de afogados ali da da SAMA SAMA matéria eletrônica também gosto muito daquele pessoal ali os vigilantes o pessoal de segurança muito educado que a gente chega ali manda entrar sentar aguarda aí um dia cheguei lá estava na hora do almoço mas ele veio abriu mandou entrar me sentar lá e aguardar abrir né né pessoal ali também da depois da SAMA mais pra baixo um pouquinho da RENASCER alô alô pessoal da RENASCER aquele abraço é tem mais outras outras que o senhor faz coleta fica à vontade né São Luís pra mandar alô pro rapaziada ali que eles vão falar no YouTube e vão dizer que viu o senhor né aí o pessoal ali onde na usina compra e eu vou lá coleto são exatamente pessoal muito muito bom muito bom é atencioso né cheio todos me recebem bem é é décio é décio é décio é décio é da Mactral da DF é décio da DF sim rapaz o pessoal da DF ali é seus filhos seus filhos ali são pessoas muito tranquilos muito boa é uma família sensata né abraço muito forte daquelas pessoas ali que sempre me atendem muito bem muito bom seu Luís muito bem lembrado rapaz abração a todos né a todos fornecedores a todos colaboradores por assim dizer da usina Ipujuca aquele abraço aí pessoal de Recife minha cidade Recife Grande Recife atenção portaria da usina que esse gano tá almoçando já vem foi que aconteceu aí na Três Braça Luís e aqui senhor Luís nós estamos no engenho piedade 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 também propriedade da usina Ipujuca Ipujuca o senhor sabe aqui o potencial de safra da da piedade não do engenho piedade não sabe não sei não sabe isso aí é mais pra o pessoal de transporte o pessoal administrativo dos engenhos né que podem dar uma informação melhor fiz muito isso aí levar bacia de prato pro rio pra minha mãe pra eu lavar minha mãe lavar também eu fazia isso né e tomar banho no rio é muito bom dar aquele mergulho né entendeu a bocada aqui a situação foi muita chuva hoje tá estiado desse jeito tá desse jeito e Valmir queria que eu venha naqueles dias de chuva que tava chovendo sábado queria que eu venha sábado sexta-feira meu Deus isso aí ia subir ali é porque ele queria ver eu me encontrando ali subindo ali com aquelas ferramentas né só se fosse aqui ela tá rotando desse jeito e sábado hein Aluísio pronto estamos aqui a 14 minutos e 49 segundos estamos prestes a encerrar esse esse vídeo mas eu gostaria de ouvir mais meu amigo Aluísio quero mandar um abraço também pra Elia da Hidraltec meu amigo Elia meu amigo do coração é sempre que às vezes ali tô no Recife um pouco apertado e ligo pra ele ele pode acreditar meu amigo Crispim ele deixa tudo e quando você chegar lá tá tudo prontinho ele deixa tudo pra me atender eu acredito é tá vendo aí Elias tá vendo Elias Valdévio Valdévio é teu amigo alô 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 Elias estamos por aí qualquer coisa passa aquele fio que a gente está na programação é isso aí abraço e não esqueça e não esqueça viu Elias Elias Valdésio quem escutou aí e também quem conhece Aluísio quem nos conhece não esqueçam de dar o seu like né no nosso canal e também fazer o seu comentário isso eu agradeço de montão e se incentiva a gente fazer mais vídeo pra que vocês possam ver e ouvir nós contando ao vivo as histórias dos nossos dias esta é a nossa tarefa Guaraz Canavieiro ah levando a imagem que se vê até você mas ainda tem mais alguma coisa aqui pra gente encerrar com chave de ouro senhor Luísio não por hoje a gente está encerrando este vídeo ok muito obrigado aquele abraço moranguinho estamos aqui no pé da torre né moranguinho é isso aí você vai mandar uma lupa aqui moranguinho aqui ela não sobe mais não nem 4x4 nem não dá pra subir mais não dá moranguinho tem umas pedrinhas soltas ali é tá bom te trazer aqui pra ajeitar né moranguinho pedra solta é você vai mandar um alô pra quem moranguinho estamos nesse encerramento desse vídeo um alô aí pro meus amigos aí que vão assistir esse vídeo aí tenho certeza que tem 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 muito nosso amigo Dé Dé lembra de Dé me lembro de Dé Dé está viajando foi pro Goiás de novo foi ele agora ficou ele viaja né quando termina a moagem ele não é a primeira vez que ele viajou foi é pois é rapaz estamos aí então pronto então posso encerrar com chave de ouro positivo um abração a todos e estamos encerrando esse vídeo com chave de ouro oi vamos terminar de subir essa rampa vamos terminar vamos terminar de subir aí vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá